Ele, a criança deu entrada no hospital de trauma que ele juntou, vítima de, foi baleada dentro de casa No caso onde o pai morreu, a mãe foi baleada e a criança também Deixa eu trazer a Duy Boss que traz essa informação aí, né Júlio? Me dá Duy, me dá Duy, Duy na tela, Duy na tela Uma família foi vítima desse crime, uma criança de dois anos e oito meses foi atingida Vou explicar pra vocês toda essa história Essa criança estava em casa com a mãe e com o pai E de repente, por volta das três e meia da manhã, algumas pessoas chegaram nessa casa e começaram os disparos Foram muitos tiros e essa criança foi atingida na perna A mãe foi atingida no braço de raspão e o pai infelizmente morreu lá no local Isso por volta, como eu já disse, das três e meia da manhã lá em Jacaraú, no litoral norte do nosso estado A mãe foi para um hospital local e foi liberada A criança veio aqui para o hospital de emergência e trauma de João Pessoa Inclusive, acompanhada da mãe Até agora há pouco, a ambulância lá da cidade estava aqui Procurei mais detalhes e informações E o motorista da ambulância informou pra mim que a mãe estava com a criança A criança está bem, está consciente, orientada, de acordo com as informações da assessoria aqui do hospital de trauma Está estável Ela só veio pra cá porque a bala atravessou a perna da criança Então, por esse motivo, ela teve que vir pra aqui Mas ela está bem Isso é um bom sinal, né? Está tudo bem com essa criança Ainda não tem informações de quantas pessoas cometeram esse crime Quantas pessoas estavam lá no local Nenhum motivo, a motivação desse crime Mas, de acordo com a polícia da companhia lá de Mamanguave Poderia ter sido uma briga de rivais de facção Mas ainda não foi nada confirmado A criança está aqui no hospital de trauma E a gente espera que tudo isso fique muito bem Que a criança saia bem dessa situação Porque, infelizmente, apenas dois anos e oito meses já está passando Já passou por essa situação tão difícil, né? A mãe está bem, está acompanhada da criança E isso é o que importa É que ela vai ficar bem, sim Já que está estável Está tudo bem com ela Obrigado, e olha aí, ó, né? Essa criança com dois anos e oito meses já passou por isso, né? Teve a casa invadida de madrugada, três e meia da manhã Invadiram a casa pra matar o pai Mataram o pai, balearam a mãe E ela saiu baleada, né? Felizmente, como diz a Du aí Não tem risco de morte Aí eu recebo a informação do boletim do hospital de emergência e trauma Da criança de dois anos e oito meses E segundo o boletim do estado de saúde lá da criança, né? Adivinha aí como é que está o estado da criança? Segundo o boletim, estável, né? Eu sinto falta, viu, hospital de trauma Através da assessoria Olha, a criança foi baleada na perna O tiro transfixou, porém, né? Passou por cirúrgico, né? Se reestabeleceu Essas informações, né? O estado de saúde está estável Graças a Deus Estável, traduzindo pra você aquela que chegou Estabilizou e não morreu, né? Estável Pra mim estável é isso O homem foi preso O senhor Obrigado.